E aí, tudo bem? Como tá? Ei, meus faixa tá querendo te ir pra sentar Tu vai sentar Vou segurar teu pescoço, te arrancar um jeito E no dia seguinte, tu me chamar de marido Vou segurar teu pescoço, te arrancar um jeito E no dia seguinte, tu me chamar de marido Só que chato que é linda, bem comportada Vai tomar praia do DJ Wesley Gonzaga Vai tomar praia do DJ Wesley Gonzaga Ei, tudo bem? Como tá? Ei, meus faixa tá querendo te ir pra sentar Vou segurar teu pescoço, te arrancar um jeito E no dia seguinte, tu me chamar de marido Vou segurar teu pescoço, te arrancar um jeito E no dia seguinte, tu me chamar de marido Olha só que chato que é linda, bem comportada Vai tomar praia do DJ Wesley Gonzaga Vai tomar praia do DJ Wesley Gonzaga Ei, tudo bem? Tudo bem? Como tá? Ei, meus faixa tá querendo te ir pra sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Ah, ah, ah